Música Mais sucesso pra vocês! Vamos em sua rocha linda! Prefeitura de Correntes e TV Correntes na cobertura da festa de São José 2023 no Alto São José, aqui em Correntes e a gente recebendo aqui Forrozão das Antigas Tassi, Willman e Joyce pra que possam fazer essa festa maravilhosa no dia de hoje, vou conversar aqui com nossa amiga Tassi que já tem um tempinho na banda Forrozão das Antigas, já esteve em Correntes em outras oportunidades e está voltando agora nesse novo trabalho com essa nova formação da banda, não é isso? Isso, 16 anos de Forrozão das Antigas levando muito amor, muito carinho, muita paixão aquela coisa gostosa das coisas antigas, quero agradecer ao prefeito Hugo da Bahia pelo carinho o convite, né, de estar aqui em Correntes juntinho de vocês É isso aí, bom demais O segredo de Forrozão das Antigas está voltando um dos segredos, eu sei qual é, eu vou dizer daqui a pouco mas eu quero que o Willman também fale qual é o segredo pra banda ter voltado cada um dos segredos Obrigado.